E hoje a Arosa nos convidou pra vir aqui trazer pra vocês coisas lindas. Hoje nós vamos utilizar as massas da Arosa pra fazer o negócio, meu amigo, eu vou dizer pra vocês, vocês acham que massa filo, massa folhada é só pra fazer coisas assim, tipo, muito finas, né, que eu disseram... Não, meu amor, você vai fazer coisas bem... Assim, né, deletios, que nem eu. Hoje nós vamos fazer esfanacopta, ou seja, triângulos de massa filo recheados com linguiça, bacon, uma mercantil e cogumelo. Ou seja, vai ficar... É que o amor! Esfanacopta é um prato grigo. É um dos meus salgados preferidos. Normalmente se faz com ricota, se faz com espinafre, só que hoje nós vamos fazer uma coisa a la bubu que leva, com certeza, muita gordice. Então hoje nós vamos aprender a trabalhar com uma massa super delicada, mas que vai te dar uma crocância e um acabamento com a qualidade que a Arosa tem pra te oferecer. E lembrando, se você aí na sua cidade falar assim... Ah, eu não encontro a Arosa aqui! Você primeiramente entre no site da Arosa, www.arosa.com.br Clica lá onde comprar, vai ter todos os lugares, as revendas pelo Brasil. E se mesmo assim na sua cidade não tiver, fale com o gerente do seu mercado demônio. Ele vai pedir, ele vai fazer o pedido pra você junto com a Arosa. Porque se ele não souber o que você quer, como é que ele vai pedir? Então vamos começar, porque eu estou com fome. O povo da Arosa tá tudo ali, não quer aparecer, vocês vão aparecer depois. E nós vamos ensinar pra vocês isso daqui, meu amor. Você pode utilizar o que você quiser, você pode utilizar pullet, você pode utilizar brisket, você pode utilizar frango defumado, isso daqui com coisas incríveis. Você pode fazer coisas lindas e maravilhosas. Vamos começar que hoje nós vamos ter muita técnica e muito sabor pra vocês. E nós vamos utilizar um pacote de 300 gramas de massa a filo. Só que ela precisa descongelar. E você vai descongelar direito o demônio dentro da geladeira de um dia pro outro. Agora no multiprocessador nós vamos entrar com 450 gramas de massa de linguiça toscana e 200 gramas de bacon. Vamos bater isso aqui até virar uma partinha. E aí eu vou levar direto pra minha frigideira num fogo médio. Vamos deixar isso aqui fritar bem. E vai batendo porque a linguiça tende a ficar em grânulos muito grandes. Então vai batendo aí com sua espatuazinha. Enquanto tá fritando aqui o bacon e a linguiça, vamos cortar 250 gramas de cobo belo. Aqui eu tô usando o porto belo. Agora que tá tudo bem fritinho, vamos tirar da frigideira, deixar ele separadinho e nessa mesma frigideira nós vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga. Assim que derreter tudo, coloca o cogumelo. Coloca sal com pimenta do reino e deixa isso aqui reduzir bem. Enquanto tá reduzindo esse cogumelo, nós vamos cortar uma cebola roxa em bruno oase. Olha aqui que coisa linda, bem pequena. Vamos levar ela pra frigideira e vamos também ralar um dentinho de alho, só pra dar aquele saborzinho. Assim que estiver bem lindo, desse jeito vem aqui e desliga o fogo e reserva. Agora vamos pro nosso creme de queijo, nosso American Cheese. Aqui eu tenho 600 gramas de cheddar brasileiro, tá certo, bem trituradinho. Vou colocar numa panela antiaderente e vou adicionar aqui 400 ml de leite. E também uma colhazinha de chá de citrato de sódio. Olha a coisa linda. Mistura bem a trevilha, esse creme maravilhoso. Dá uns 4, 5 minutinhos. Agora vamos trabalhar com a nossa massa incrível da Arosa. Aqui eu vou abrir a minha massa e vou cortá-la no meio. Caso esteja muito seco, pra sua massa não ressecar, você coloca um pano úmido em cima dela quando você não estiver usando. E assim essa massa vai continuar linda e suculenta. Vamos separar as folhinhas aqui. Vamos pegar um pincel e vamos pincelar manteiga derretida em toda a massa. Vai juntando tudo, até juntar 3 folhas aqui, desse jeito. Vamos colocar o nosso recheio então. Uma colher aqui da linguiça com bacon, uma colher do cogumelo e uma colher do American Cheese. E fecha nesse formato triangular aqui. Eu não sei mexer com massa! Ficou horrível! Isso não é um triângulo, mas eu vou fazer o que dá. Vocês querem demais de mim que eu faça alguma coisa bonita. Durante o manuseio, se a massa rasgar, não tem problema. Quando ela assar, meu amor, ninguém vai ver. Agora, para finalizar, passa uma manteiguinha por cima e vamos levar para o nosso forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 10 a 15 minutinhos até ele ficar lindo e crocante. Vou mostrar para vocês um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui. Escuta, 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 escuta. Olha isso aqui. Olha a crocância dessa massa. Olha que coisa mais linda. Aqui, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam. Se você não quiser, se você quiser ir para o lado vegetariano, pode fazer só com o cogumelo e com o queijo. Inclusive, a gente fez aqui para o nosso câmera, que é vegetariano. E você pode seguir para o caminho que você quiser. E daqui para frente, a sua criatividade é que manda. E a Arosa está aqui para te oferecer as melhores massas pré-prontas aí do mercado só para você pegar, meu amor, e finalizar e fazer coisas lindas como essa. Entre lá, www.arosa.com.br. Veja aí na sua cidade, na sua região, onde é que vende. E se não vender no lugar aí próximo a você, peça para o seu gerente. Siga a gente também lá no Arroba Arosa Oficial no Instagram para você ver as novidades e ver mais do Bubu também. Beijo para vocês. Aqui, ó. Arroba Arosa Oficial no Instagram Vou comer tudo. Arroba Arosa Oficial no Instagram Tem foco, 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 muito, chama da gente Moça, tem um rapaz contente A noite sempre é senhora O meu negócio agora É fazer polvo no vento Tirando o que tava dentro Botando o que tava fora É forro da...